E aí É doido Abaixo Seguinte rapaziada, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal da BDFC Rapaziada, vamos dar um rolê de moto aí hoje, né, ô Você é doido, rolêzinho de moto Todo o escapamento original aí, né, rapaziada, que é o mesmo carro aqui Os nomes estão embaçando bastante Bora rapaziada, bora que bora, rolêzão na cidade pra vocês Música 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 Vai na frente, você tem habilitação A polícia fica direta ali, né, fazendo uma pegando Então é bom a gente ir mais de boa, né Porque como ele tem habilitação, deixa ele na frente Bora, bora Esse aqui é B2, tá fazendo Bora que bora B2 Quanto tempo não dá rolê assim mais, hein Quanto tempo não tem rolê assim mais Tá piscando, tá gavando Tá porra Quanto tempo não dá rolê assim mais, hein Tá um tempo já Cê é doido, cara Cê é doido Rapaziada, comenta aqui se você tá chegando aí Parece que vai explodir o motor, esse motor não Fica moscando o sinal, hein, rapaziada O sinal abriu, vai dar moscando, vai Rapaziada, eu levei um tombo aqui, ó Nessa curva aqui com a minha irmã Entrei nessa curva fechando, rapaziada Tinha uma areia, rapaz Ó o túnel Bora dar uma, pegar uma pistinha bem, né, rapaziada Então comenta aí, rapaziada, o que cê tá achando da qualidade do vídeo Cê tá achando do vídeo, entendeu Comenta aí Bora que bora lá Bora que bora Bora que bora Correjou na cidade Vai que sonho A banha não tem que ficar apagado Vai que vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos, 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 vamos Vem, 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 vem Tchau, tchau, tchau. Meu primo entrou lá embaixo, rapaziada Então eu vou entrar aqui Vou esperar ele aqui, né, filho? Foda 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 Na casa de um rapaz aqui, rapaziada Vou ver um pacote Assim que eu chegar lá Eu já volto o vídeo pra vocês, fechou? Então, tchau